Deus seja louvado. Sinto de contar uma obra que Deus fez há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Morava eu na cidade de Matão, perto de Araraquara. E o irmão Liu morava em São Paulo e foi fazer uma visita para nós. Mas ficou uns 15 dias, ele estava de férias. Foi ele, a esposa e o seu filhinho, o Liuzinho, que já com 3 anos já era selado com a promessa. E ali ficou uns 15 dias e 15 dias nós congregamos, ia fazer visita todos os dias. Mas teve um dia que ele estava sentado na beira da cama, muito preocupado. E eu perguntei para ele, o que houve, o Liu? Ele falou, eu tive uma revelação nessa noite. Eu vi um casal de japonês parado na graça. Tem aqui nessa cidade? Eu falei, não, nessa cidade não tem casal de irmãos japoneses. Mas naquele dia nós congregamos em Araraquara, depois do culto fomos fazer uma visita. E eu perguntei para aquele irmão daquela casa, se ele conhecia algum casal de japonês que estava parado na graça. E ele falou, eu conheço, só que é na cidade de São Carlos. Não é aqui em Araraquara. Na volta, então, contei para o irmão Liu, e ele sentiu, então, de ir congregar lá em São Carlos. E numa sexta-feira, eu tinha uma carva na época, e nós somos cinco irmãos congregar em São Carlos. E congregamos na igreja do Tijuco Preto. E Deus mandou a palavra. Vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Irmãos, e nós... Irmãos, e nós não sabíamos onde era a casa do japonês. E terminou o culto, os irmãos tocavam aquele último hino. Aquele hino que encerramento. E tinha um irmãozinho de palitozinho branco. Que ele tocava violino. E o arrepiozinho me pegou. Aquele arrepio veio em mim. E falou, pergunta pra ele. Quando terminou de tocar, eu fui lá perguntar pra ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na graça. E ele falou, conheço. Aí chamei o irmão Liu, eles conversaram e falaram, não, é esse, é esse. É esse casal. Falei, irmão, vou ensinar pra vocês a casa onde é, só que eu não vou poder ficar com vocês na visita. Mas eu vou junto. E explico. E eu peguei e fui atrás do carro dele, que eu estava com o meu carro, fui com o carro dele. E quando chegou numa casa, ele falou, é essa casa aqui. Falei, Deus abençoe, devia ser umas 10 horas já da noite. Eu apertei a campainha e lá saiu um japonês. Eu falei, paz, Deus. Ele falou, amém. Eu falei, eu sou da cidade de Matão. Tem mais um irmão que está comigo aqui, que é da cidade de Matão. Tem um da cidade de Santa Ernestina. E outro da cidade de Gavião Peixoto. Mas tem um também de São Paulo. Ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade. Nos abriu o portão e nós entramos na sua casa. Sentamos num jogo de sofá de três e dois lugares. E ele sentou num banquinho assim, como parecesse um banquinho de orgo. E ficou ali quieto. E por cinco minutos, ninguém falou nada naquela casa. Mas, de repente, Deus tomou-lhe um em japonês. E começou a pregar em japonês. E foi pregando, foi pregando em japonês. Foi pregando, pregando, pregando. E, de repente, aquele japonês fez assim como se fosse dar um caretê. E Deus tomou ele em japonês. E ficou os dois manifestando em japonês. E Deus desceu naquela sala na hora. E quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês. E quem já era selado, Deus trocou a linguagem. E ficou também falando tudo em japonês. Irmão, ficou aquela japonesada, tudo falando. E demorou bastante tempo. Mas, quando terminou aquela virtude, aí o irmão falou, vamos agradecer a Deus que nós fuzemos o joelho no chão. Irmãos, Deus já tinha me levado eu naquela casa em espírito. Vi aquele tapete verde. Vi aquele esquadro na parede. Vi, irmão, aquele jogo de sofá. Lá fora, aquelas plantas que estavam quando nós entramos na área. E eu falei, meu Deus, eu já estive nessa casa aqui. Ah, vou contar para esses irmãos que eu já estive nessa casa. E quando ia falar, não conseguia falar em português. Só saía em japonês. Irmãos, eu só sei que o Liu começou a orar. E foi orando, orando, orando. E daqui a pouco, tudo em japonês. Foi orou uma hora e meia na linguagem japonesa. Irmãos, e quando levantamos de oração, aquele irmão já estava assim com bastante virtude. E a sua esposa também já estava ali com o véuzinho na cabeça. Irmãos, e falou, a obra está pronta. Irmãos, e nós saímos de lá daquela casa sem saber o que tinha acontecido. Que não tivemos a interpretação das linguagens. Eu fiquei muito preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos. Na intenção de saber o que tinha acontecido com aquele casal de japonês. Irmãos, e quando eu conheci um irmãozinho que se chamava Júnior, filho do ancião da Central de São Carlos, contei para ele o caso. Ele ficou de saber o que tinha acontecido com o casal de japonês. E passou uns cinco meses. Encontrei com ele e ele me contou que o irmão japonês falou que foi cinco irmãos na casa dele, brasileiro, falando a linguagem japonês. e destruiu ele, instruiu para ele viajar para o Japão. Que Deus ia preparar toda a viagem. Que eles iam numa cidade chamada Tal, que eu não lembro o nome. Irmãos, iam no bairro Tal, na rua Tal, no número Tal, na casa Tal, falar com esse fulano, esse ciclano. Deus, nome de todos os japoneses. Irmão, eu só sei que a obra de Deus começou no Japão. Há quarenta anos atrás. Foi o que eu senti de contar por irmão. Deus seja louvado.